Putaria aqui na alta, vou mandar sentar no pai Putaria tá demais Ai, eu vou mandar sentar, 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 sentar no pai Ai, eu vou mandar sentar, sentar no pai Ai, eu vou mandar sentar no pai Putaria aqui na alta, vou mandar sentar no pai Putaria tá demais Ai, eu vou mandar sentar no pai Ai, eu vou mandar sentar no pai Putaria aqui na alta, vou mandar sentar no pai Aí que eu me enganei, que ele deslizou bem rápido Caralho, 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 o que que é isso? Eita buceita, grande é pra porra, parece um saco de lixo Caralho, 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 o que que é isso? Eita xereca gigante, parece um saco de lixo Caralho, 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 o que que é isso? Eita xereca gigante, parece um saco de lixo Putaria aqui na alta, vou mandar sentar no pai Putaria tá demais Ai, ai, eu vou mandar sentar, 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 sentar no pai Putaria aqui na alta, vou mandar sentar no pai Ai, ai, putaria tá demais Ai, ai, eu vou mandar sentar no pai Ai, ai, eu vou mandar sentar no pai Eu coloquei na buceta dela, achei que ia devagarzinho Aí que eu me enganei, que ele deslizou bem rapidinho Caralho, 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 o que que é isso? Eita buceta, grande pra porra, parece um sacudinho Caralho, 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 o que que é isso? Eita, cheireca gigante, parece um sacudinho Caralho, 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 o que que é isso? Eita, cheireca gigante, parece um sacudinho Caralho, 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 caralho